Por fazer parte da construção do nosso sindicato, pela garra e responsabilidade no encaminhamento de nossas lutas, pelo comprometimento na valorização dos profissionais da educação e da educação pública e por estar presente nas lutas por uma sociedade justa, eu confio e voto na Chapa 1 para a direção do CEP.